Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nesta aula eu trago para vocês uma questão de concurso público, uma questão envolvendo regra de três composta e você vai aprender facinho aqui nesse vídeo. Então já se inscreve no canal, deixa aquele seu joinha e compartilha. Por favor, comenta aqui se você conseguiu entender como que faz a regra de três composta, certo? Então é nóis! Muito bem, questão aqui do Banco do Brasil. Vai ter concurso aí, pessoal se inscrevendo, se estudando aí, então vem comigo que eu vou te ajudar, hein? Olha só, em uma agência bancária, dois caixas atendem em média seis clientes em dez minutos. Considere que nesta agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que cinco caixas atendam quarenta e cinco clientes é de... Então, você percebeu que apareceu aqui, ó, três grandezas, não é isso? Vamos lá. Você tem aqui a quantidade de caixas, a quantidade de clientes que esses caixas atendem e o tempo que esses caixas demoram para atender essa quantidade de clientes. São três grandezas aí, regra de três composta. O que mais? No segundo momento, nós queremos saber aí, ó, quanto tempo vai demorar para cinco caixas atender quarenta e cinco clientes. Então, presta atenção na técnica que eu vou te ensinar agora, ó. Vamos organizar o raciocínio aqui. É claro que, se você estiver fazendo uma prova, você não vai demorar tanto tempo assim para fazer a questão, obviamente. Mas como aqui o objetivo é que você aprenda, na hora da prova você vai aplicar sem muita firula, certo? Aqui eu vou fazer bonitinho para você, ó. Vamos fazer o seguinte, colocar aqui uma coluna com a grandeza quantidade de caixa e outra coluna com a quantidade de clientes atendidos, certo? E uma terceira coluna com o tempo necessário. Então, ficou assim, ó, caixa, cliente, tempo. Agora vamos pegar os dados do problema, ou seja, quantos caixas, no primeiro momento ali são dois, né? Dois caixas atendem seis clientes em dez minutos, certo? Sem segredo. Pegamos as informações e colocamos aqui. Agora vamos pegar a segunda parte, ó. Quantos caixas serão no segundo momento? Cinco. Cinco caixas para atender quantos clientes? Quarenta e cinco. E o tempo é o que a gente quer saber. Nesse caso, é a incógnita. É o valor desconhecido, vamos chamar de x. Então, essa é a primeira parte. Montar a regra de três. A segunda parte é o seguinte, analisar a maneira como essas grandezas estão se relacionando. Então, vamos analisar agora como que elas se relacionam, tá? Vamos pegar aqui a grandeza que tem a nossa incógnita, né? No caso aqui, é o tempo, tá? Vamos pegar essa coluna aqui, ó. E vamos analisar as outras grandezas todas em relação a essa grandeza tempo. Ou seja, você vai se perguntar, se nós aumentarmos a quantidade de tempo, o que vai acontecer com a quantidade de clientes atendidos? Claro, quanto mais tempo, mais clientes você vai atender, certo? Beleza. Agora, em relação à quantidade de tempo, se você aumenta a quantidade de caixas, o que acontece com o tempo? Ou vice-versa, né? Se você aumentar o tempo, o que você faz com os caixas? Quanto mais tempo demora, menos caixas tem atendendo. Então, perceba. A quantidade de clientes em relação ao tempo é diretamente proporcional, pois as setas estão no mesmo sentido. A quantidade de caixa em relação ao tempo é inversamente proporcional, pois as setas estão em sentido contrário, tá certo? Então, olha só a técnica que eu vou ensinar para vocês agora. Vamos chamar aqui essa parte da nossa seta de bunda. Isso é a bunda. Então, vamos chamar aqui de bunda. E essa parte aqui de cabeça. Nada mais é que o sentido da seta, tá? Só para você decorar mais fácil. Bunda e cabeça, todo mundo sabe, né, meu? Bunda embaixo, cabeça em cima, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Olha só, essa é a técnica do Kablan. Compartilhe aí que você vai entender agora como é que faz qualquer regra de três composta. Vamos pegar, então, o x, que é o que a gente quer descobrir, né? E vamos colocar aqui, ó, x, que é o valor que a gente quer descobrir. Ele vai ser igual a... Depois que a gente colocou o x ali, você vai pegar a grandeza, né, o valor que está na coluna dele. O valor que está na coluna do x, ó. É o 10. E vamos colocar o 10 aqui. E agora a gente multiplica. Atenção no detalhe, ó. Cabeça não é em cima? Então, cabeça vai em cima. As cabeças das setas, ó. O 45 aqui está na cabeça. O 6 está na bunda. 5 está na bunda. 6 está na... O 2 está na cabeça. É isso mesmo. Não estranha, não, que assim você vai decorar fácil, fácil. Bunda e cabeça. Vamos lá começar aqui, ó. Olha só, 45. Então, é cabeça em cima, hein. 45. E na outra aqui, ó. Cabeça é o 2. Então, multiplica. Então, olha só. 45 está na cabeça da seta. E o 2 também. Fica cabeça com cabeça aqui, ó. Embaixo, nós vamos dividir pelas bundas. Bundinha. Aqui, o 6 está na bundinha. E aqui, o 5 está na bundinha dessa seta aqui. Pronto. Esse é o segredo. Esse é o hack da regra de 3 composta. Agora, não tem segredo, né? Multiplica e divide. Está tudo certo. Olha só. 2 vezes 45, 90. Vezes 10, 900. Embaixo, 5 vezes 6, 30. E o resultado da conta? Quanto que é? 900 dividido por 30, que vai dar 30 o quê? Minutos. E essa foi a resolução do cablan, mano. Você não vai encontrar em lugar nenhum cabeça e bunda. É só aqui no meu canal. Vamos colocar a alternativa correta aqui, ó. Letrinha B. De bunda. É isso, rapaziada. Então, se você gostou, já compartilha aí com seus amigos. Deixe o seu joinha aqui. E, é... Deixe o comentário também, né, mano? Gostou? Cabeça e bunda? Vai lembrar na hora de fazer exercício? Então, é isso. Tamo junto, ó. Não esquece de ver aqui os vídeos aqui do lado. Se inscrever no canal. E é isso. Falou. Fui. Como é que encerra aqui, mano?